Já sei até o título desse vídeo, confia na cal que é vitória Tem meio que caindo pra lá já Aí, se foge na cal que é derrota Tem certeza, ah tem mesmo, tô vendo dois embaixo de você Mas eles não vão cair lá não, eles vão cair bem antes Não, eles vão cair lá Vão cair bem antes Vão cair, viu, vão cair nessa cidadezinha aqui Tchau 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 Cadê, cadê, cadê Tem que ficar ligeiro com os caras hein Nossa, a gente tá longe pra caralho Meu Deus Caralho, eu peguei o macaco Viu, parei que é a cal da vitória, tio Confia Já tem até o título, mano Agora é só ganhar Agora é só ganhar É, o mais difícil eu já fiz, que é dar o título Preciso de mochila Achei uma Tô sem ainda Capacete dois aqui, hein Pra mim? É, ué Tô indo lá Se eu tô falando, ó, tem mochila aqui também Tô Onde tá o capacete? Tá, é na cozinha Partiu Não Ai, que se foda, fica essa merda aí Caramba, velho Que agonia, esse FPS caindo, bicho Tá de mochila um ou dois? Tá de mochila um Tá, se eu achar eu te falo Nossa, achei vezes oito, moleque Boa, moleque Aí sim, ó Tô falando, tio Aqui é a cidade da vitória, moleque Ai, ó, colete dois Boa Cuidado com os caras só, meu cuzão Que ele vai começar a fechar já, velho Ah, não, muito 40 Eu acho que eles não vão vir pra cá, não, mano Na moral Porra, mas será? Porque eles vão ficar onde? Luthando aquela Porrinha, pequenininha Pô, se eles lutearem lá e vierem pra cá Esse porra É paia, mano Só se eles vierem pra foder a gente mesmo, cara Porque, porra É muito longe, né Eles vão perder muito Vão dar muito rolê É, mas eles vão precisar de carro pra ir embora De qualquer forma Não tem lugar melhor que o mastário pra achar carro Ué, e se eles já estiverem com carro lá? Não, é Eles suíssem Vou pegar a gasolina aqui já, né Vou pegar o carro Deixa eu ver o carro, Lec Calma, Lec Calma Se bem que a gente tá bem na borda, né Totalmente, Lec Vamos pegar cada um Mais uma casa E vamos meter o pé Tenho certeza que vai pegar mais uma casa, Lec Falta 50 segundos só Ah, cara Eu acho que dá pra mais uma casa aí Até que não Tem carro Ah, cheio de, mano Já até preparei minha máscara de gás aqui Nossa senhora Esse aqui é o restaurante mais bosta que eu já vi Não tem carro mesmo, certeza? Cara, eu não vi Eu vou até subir aqui Não, esse carro não tem que ser andar Merda Vamos embora, Lec Vamos embora Vamos ver ali em cima, né Responde de carro tá, ó 10 barra 10 Tem um carro ali na frente É 210 para mim, então você vai ser mais ou menos W Eu acho, super Não, 255, 140 Ah, aqui tem casa ainda, mano Tem Para, para Para, 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 para Segue essa rua, segue essa rua. Pô, decide, mano. Fala direito, depois segue a rua. Caramba! Decide, amigão. Oxi. Vira pra direita, vira pra direita. Alá, 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 alá. Você não virou pra direita, você não virou pra direita. Puta que merda, viu? Tu fala pra eu seguir aqui. Caralho, olha a merda que você fez. Mas tu fala pra eu ir pra rua, meu Deus, cara. Vai, segue a rua, segue a rua, segue a rua. Alá, alá, mano. Caralho, segue a porra da rua. Ô, Alex, você não sabe o que você quer da vida, mano. Ah, eu vou seguir aqui onde eu quero. Segue a rua, caralho. Eu vou seguir onde eu quero aqui nessa merda. Caraburrão, mano. Eu falei, vira a direita pra... Aí você... O que acontece? Ok. Porra, quando eu sigo a rua, tu manda eu ir pra direita. Quando eu vou pra rua... Ah, mano. Admita que você tá bipolar hoje, hein? Não, cara. Admita que tu tá bipolar, filho. Eu fui sequelado, hein? Eu sequelado, leque? Tu fala pra ir pra rua. Eu vou pra rua. Tu fala pra ir pra direita. Não, eu não tinha falado nada. Aí eu não tinha falado nada. Aí eu falei, vira a direita. Aí tu foi reto, foda-se. Então eu falei, não, leque, a rua... Aí tu falou, é, não anda pra direita. Você nem vira a direita pra uma maneira. Cara, eu não falei falar nada. Você vai chorar. Lúptimo, braço. Chega novo. Que linda, cheguei. Cheguei pra dizer que aí, mano. Atravessa a ponte direita. E agora, leque? Agora não sei o leque. Nossa, você nunca sabe nada, né? Puta que pariu. Não sei qual o leque tá. Ok, vem pra cá. Marquei. O cara não quer dirigir. O cara não quer dar cal. Porra, foda. Não quero dirigir. Você tá dando de Uber, parceiro? Hum, esse papo vai dar bosta, hein? É aqui que acabamos essa linda gameplay de 10 minutos. Traças ao Murilo, tamo junto. Já vou mudar o título de A Cidade da Vitória pra Murilo Bad Cow. Ah lá, ah lá. Murilo Bad Cow, velho. E separa a porra do carro, não no meio da cidade, tá bom? Obrigado, beijo. Pronto, lixo. Parei aqui, ó. E aí? Show. Agora a gente olha pra ver se tem gente aqui. Andando. Parece que ninguém passou aqui. A almofada aí pra você, mano. Pô. Que serve a almofada? Né? Pra que que serve, tipo? Ah, o Diwanou recorre. Essa porra de sábado tu para de mirar quando tu dá o tiro, porra. Bora lutear lá, mano. Se você quer ficar aqui dentro. Então você fica aí porque você vai ganhar esse jogo sozinho e eu vou morrer agora. Tô. Tô te dando a vitória, hein, Murilo? Não faça feio, hein? Vou tentar, querido. Vou tentar. Ó, vou fazer um fake aqui. Vou abrir e fechar tudo, hein? Opa, kit médico. Pô, eu só tenho um. Depois eu dropo você. Eu tenho um, um, um. Não sei quantos que eu tenho, mano. Mas eu tenho bastante, eu acho. Eu vou abrir e tiro. De N-Spa. Ó, colete dois aqui, hein? Não quero, peraí. Puta que pá, eu não tenho mais espaço. Caralho, que merda, mano. Ó, vou dropar dois kits aqui pra vocês já também. Dá licença, parceiro. Obrigado, hein? Abre e fecha tudo aí, hein? Eu já ouvi tiro aqui perto da gente. Uhum. Beleza, Diogo. Você é incrível. Eu te amo pra caralho. Você jogou voando, gente. Eu te amo muito, Diogo, na moral. Opa. Eu não sei onde eles estão, mas eu tô ouvindo. Achei, 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 achei. Parou o carro atrás de nós. Sério? Um, dois. Não, não parou não. Tá, continuou. Tá, parou sim, parou sim. Eles vão pegar nosso carro. Será? Aham. Vão nada. Vão não, vão não. Queria lutear aqui mesmo. Ah, vai. Puta que pariu. Olha o carro. Você tá conseguindo ver eles aí? Eu tô vendo a arma de um. Onde que eles estão? Dá pra eu correr. Atrás de um morrinho, atrás de um morrinho. Não, não, pera. Tá perto do nosso carro, Lec. E agora? A direita do carro? Não, agora espera fazer o quê? Se eles forem botar a cara, a gente dá bala neles. Eu nem sei pra onde está nosso carro, Lec. Tá bom, pra mim tá N, né? Pra vocês devem dar um pouco mais pra W. Os caras tão atrás dessa montoninha, Lec. Dá pra ser de três, hein? Fechou? Ele. Tem um de cara... Ah, achei, achei um, achei um. Aham, ele tá se mexendo, né? Eu acho que ele já sabe que tem gente aqui, mano. Com certeza, tem um carro parado ali, porra. Dronou, mano. Jogou drone aqui, pô. Verdade. Deve ser isso. Eu vi um... Ó, eu tô vendo a cab... É que eu tô de cara na mão. Ele... Se ele parar com a cabeça, se ele der uma olha com a cabeça ali, ele ronda. Eu não sei o que é 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 o que é. Ó, tiro. Tem que tirar a direita aqui. É, então. Eu não sei se que é pra tu fora. Isso aqui é o que eu tô fazendo. Não tá muito longe não, né? Depois ele vai um chique E assim não vai dar pra buscar o carro Ué, eles tão te vendo? Eles tão trocando com outra pessoa, mano Sério? Sim, deve ter outra pessoa lá e eles tão trocando Ah, pegou o carro Não, eles pararam pelo nosso carro Pararam o nosso pneu Você precisa? Uhum, eu sou dupla Eles saíram pra onde? Você tem certeza que eles saíram? Tem, tem, tô vendo eles foram embora Vambora, vambora Eu vi aqueles furaram a porra do nosso pneu furaram Ah, até o retrovisor fica falhando Tá falhando uma porrada de coisa, vambora Vamos embora daqui Tem um carro ali em cima, vambora Ali em cima tem um carro Vamos pegar e vamos meter o pé Ai, caralho Bom, ele não conseguiu com o que eu fudei Mano, mas se tu parra Carro com três rodas já vale a pena Melhor do que a gente correndo, mano Ah, tem um carro Eu acabei de parar com o chão Não, eu vi não, eu vi só Vai, 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 só pega e dirige Pra onde que a gente vai? Pega e dirige, vai indo, vai indo Vai, segue reto Abre um pouco pra contrário Abre um pouco pra esquerda É Pra sair fora da rota de Monshik Uhum Abre pra esquerda e isso Pô, vai fechar no meio da Água lá de loma Do mar Beleza, já pode fechar um pouco pra direita agora Vamos fechar pra direita já, amigo É porque não dá, Alec Calma Vira aqui perto, Alec Sim, sim, sim Beleza, já vamos chegar pro safe Vocês querem pegar lá a ponta de novo? Vamos pegar a ponta lá de novo Não sei Segue reto, pode seguir reto Pode seguir reto A gente pega a cover lá nas pedras lá Ainda mais se tá de Sky e... Se tá de Sky e 8x, mano Ó, lá na ponta lá, lá na pedra lá Lá pra esquerda, pra esquerda Ah, vai pra qualquer pedra que você quiser aí, mano Você que sabe Aqui um carro aqui, cuzão Só pra assustar, só pra assustar Não, não, não Ah, morri Morreu Não, não, parou aqui, parou aqui É bom que a gente escondeu o carro, vem Eu vou fingir que essa desculpa colou, velho Não, foi sem querer Mas foi bom que a gente escondeu o carro Vambora Moleque, aqui Vai embora pra onde? Tá bom aqui, mano Não, não Eu só vou um pouco mais aqui pra trás Porra Caralho Essa desculpa colou, hein, mano Aí, já dá pra botar outro título de vídeo Já vou mudar o título já, hein De cidade da vitória vai ser motorista enlouquecido Melhor o esconderijo de carro Ó, marca ali pra esquerda que aquele carro amarelo foi pra lá, mano Uhum Neco, é só marcar aqui e já era, mano Só ver as costas também, vai que o nego vem das costas, mano Aqui um carro direito Carro ANA Esse pai, ele vai vir pra cá, viu Vai vir pra cá, vai vir pra cá Não Não, daqui a pouco ele vem, relaxa Caralho, olha o safe, olha o safe Nossa, velho Papai, te amo Eu tô no cocô do safe Não, a gente se fudeu, tá A gente se fudeu Não, a gente se fudeu não Tamo bem, relaxa Peraí que eu vou correr pra ele Confia na calma, confia na calma Isso, se mata Boa, moleque Já se joga aí no precipício Melhor que eu deriva pra carro possível, olha lá Sim, mano Incrível Cuidado ali em 60, ali Eu tô ligado Para parar a mão Eles tão dentro da casinha daqui Eles não conseguem ver, não Tem um morro ali, mano Eita, eles tão saindo Uma porrada com a gente É Eu ia falar pra gente ir pra esquerda Lá nas pedras Mas não vai dar bom lá, não, velho Eu sei, eu vim um pouco pra cá, velho Tem aquele carro amarelo Não, a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, moleque Não compensa meter a cara agora, não Não, não Ponto em tudo, não Nossa, eles só trocaram muito ali, velho Uhum Opa Foi daqui de baixo Ou foi de baixo Ou foi da pedra, cara Não faço ideia Vou me realar aqui, mano Dá, dá um cobre aí Uhum Moleque, eu tô falando, mano Meu Deus Ah, foi daqui de baixo Foi daqui de baixo Ai, cacete, mano Cadê ele? Foi Ele tá na água Ele tá na água Não consigo ver ele daqui, mano Vou dar tiro de cara Cara, ele tá dentro da água Dentro da água agora Acho que eu achei Boa, moleque Eu falei que se for lutear lá Não sobe, mano É, exatamente Não tem como Mano, eu tô falando pra você Que eu tenho azar da porra, velho Não, tu tem azar mesmo Não tem Porra, moleque Mano, na moral Mano, na moral Olha onde eu tô, Lec Meu Deus, bicho Meu Deus As casas estão safe, velho? Estão Estão? Estão, estão ou não? Estão tudo safe lá Não tem nenhuma safe Não, tem nenhuma safe Nossa, agora Agora fudeu uma e, hein Fudeu uma e, ó É, Lec Agora a gente já ia logo de uma vez Não, calma aí Vê lá no meio das pedras Você que tá com o 8x Vê aí Procura no meio das pedras aí, mano Eu já olhei, Lec Eu não achei nenhuma Eu já olhei mais uma vez É, que problema não vai ser as pedras, tá ligado? O problema vai ser a montanha Cara, o problema vai ser tudo, na real É Nossa, se quiser avançar na gente, tenta, cara Mas, assim, a gente tá É, eu vou indo pelo cantinho Não, não tem nenhuma Não, não tem nenhuma Estou vendo Estou vendo, estou vendo um carro Estou vendo um, estou vendo um Porra da casa, porra da casa Porra, vai se foder Onde tem o carro? Aonde? Na minha frente Não, aqui é pra Dois é de cima Não consigo ver o drop Bem pra cima, Lec Tem um cara aqui na minha frente, porra Aqui na minha frente, Lec Aqui na minha frente Na pedra? Ó, é 30 pra mim Perto da pedra Aqui, ó Na minha frente Achei, achei Tem outro perto da casa, lá Verdade Perto da pedra, lá Deita aí Matei? Bora, vambora Matou, matou, matou Vambora, 15 segundos Joga demais, Murilo Isso aí, eu gosto quando você me carrega, moleque Faz mais isso Sai que eu estou contratando, hein Você está contratando Caralho, chuva Nossa, agora que eu vi o drop ali, velho É, Lec Nossa, o foda é que o drop chama muita atenção, mano Aham Não vai, Murilo Não é pra ir pegar, hein Não é pra ir pegar Tá, tá, tá Tem certeza? Não, mano Olha aqui onde é que eu estou Então vai, Lec Então vai, vai, vai Qual que é a boa aí? A W Carrega de engraçado, porra Colete 3 E agora, Lec? Tá fechando lá pra casa Nessa merda Não, tá fechando por nada Não, não vai fechando na casa não Vai fechando em cima da montanha Caralho, que merda Essa porra Mano, agora deixa os caras se matar Fica marcando ali na casa das esquerdas ali, ó Provavelmente vai sair o Nego de lá Se tiver Nego em cima do topo, já era Ganhou o jogo O problema de cima do morro é que tu nunca sabe de onde o Nego vai vir Pode vir em qualquer lugar Exatamente Tá fechando aqui, 46 segundos Naquela hora a gente tomou tiro Eu tomei tiro das costas O cara desgraçado Mano, eu ainda falei Que vai vir Nego da água, velho E o cara veio nadando, não foi, mano? Certeza que ele tava Vem nadando Que desgraçado Vem nadando Vem nadando Caralho, eu preciso tomar a parada Se eu tô jogando Molecão, fudeu o Bahia, hein 15 segundos, hein É, Lec, vamos, vamos Vamos embora, vamos embora Caralho, caralho, travou, travou, bugou Foi Tá, tô vendo o Nego lá na esquerda Boa, moleque Peguei um Tem um Nego na minha direita aqui, mano É, Lec, eu tô ouvindo É, Lec, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo tiro que me soiu Eu tô com um cagaço, mano Vou parar aqui atrás da pedra Achei, 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 achei Caralho, mano Meu Deus, olha esse safe, velho Terei muita vida, velho, muita vida Lec, não é melhor a gente ir enquanto a gente... Calma, eu tô avançando de leves aqui pela esquerda, mano Caralho, eu tô com medo do caralho Calma, calma, relaxa, relaxa Tem uma cara aqui do meu lado, mano Tá na negativa da montanha Tá de cara Se você conseguir pegar safe, pega safe e fica aí, mano Se o cara subir aqui, eu tento pegar ele Pelo menos um no safe já marca Caralho, velho Eu odeio ficar no... mano Afinal, é muito tempo Ai, caceta Filho da mãe Ah, eu vi, eu vi Tá jogando em mim ou é pressão minha? Não, não tá, não Não sei, leque Só marca aí, velho Relaxa que você tá no safe Marca aí Ó, se o cara dele da frente parar, eu mato ele Eles tão negativo mesmo, mano Eu não consigo ver eles Caralho, mano O barulho tá muito perto Boa, moleque Cinco segundos, vou correr aí Corre pra trás de uma árvore, sei lá Beca aqui, eu acho que eu não tô safe Tá aqui, pariu Ó, ali na minha frente Lá na minha frente, lá na minha frente Eu já vi, já vi, já vi Calma, derrubei um, derrubei um Foi pra outra árvore ali Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Tá aqui, o problema não são nem eles, deck Ah, eu tô fora, meu Deus Não vem pra cima de mim não, filhão Vai pra cima de outro, vai pra outra árvore Já fui, relaxa Deixa o cara cair dali que ele vai fazer treta com os outros Achei um, achei um, achei um Tá aqui, ó Já me achou aqui embaixo A direita aqui Matei mais um, matei mais um Tem um aqui na minha direita Tem aí Tem É um de casaco branco, né Nossa, deitei na granada Vai, pokebola Pô, e ele não morreu, leque Não, deitou, pô Não é, acho que eu tô falando Leque, calma Não precisa ficar sem ponto Leque, não tô nem vendo Matei Tá Mano, tem um de cada time E nós dois, velho Vai, pokebola Ô, tá fechando, tá fechando, tá fechando, tá fechando Pega na minha esquerda que eu pego a direita aqui, ó Ele tá ali pra frente com certeza Só tem um, só tem um Calma, calma Ele deve tá muito enchavado Calma, 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 Murilo Tá aqui, aqui Tá aqui comigo, tá aqui Aí, mano, relaxa De boas Ele tava fora do safe tentando me matar, mano Aí, Murilo Que que eu falei? Cidade do quê? Repete comigo, Didi Ô, Didi Ô, Murilo, repete comigo Cidade não Cidade não Cal É a cal da vitória Ô, ô, ô Cidade da vitória, leque Eu falei Confia na cal que é a cidade da vitória, tio Mas aí, na moral Tiramos onda Cê é louco, mano A pokebola foi como? Bolada Cidade da vitória